Hoje eu vou passar o melhor treino aí que você vai fazer de panturrilha na sua vida em apenas aí 10 minutos vai ser um circuito aí fugido e seguido o treino aí vai ser intensivo 10 minutos sem descanso depois vai descansar 2 a 3 minutos e mandar de novo agora a panturrilha vem parceiro adeus pode dar adeus a sua canada de cachorro e é isso aí vamos dar início aí o nosso treinasse aí de panturrilha intensivo de 10 minutos sem descanso é isso mesmo sem descanso vem com o pai E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.